Olá, tudo bem? Cara de sono. Hoje é um domingo, vocês sabem o quanto gravidez dá a preguiça. Acordei agora há pouco, a gente deu aquela cochiladinha da tarde e agora eu vou tirar no forno. Os meus pães de queijo da Jacomo Alimentos estão prontos. Olha só, esse aqui é o grande. Eles têm de vários tamanhos lá, mas a gente gostou muito desse. Mas tem dos miudinhos e tem dos médios também. Hum! Tá muito quente ainda, mas tá delicioso. Sabe aqueles dias que você tira pra não fazer nada? Eu acho uma delícia fazer isso de vez em quando e aí pra contar com os salgadinhos deles é uma boa alternativa, porque na hora que a fome aperta, a gente corre lá na cozinha, bota eles no forno e aí pra ficar um pouquinho mais gordinho, eu recheio com requeijão, mas fica delicioso. Tchau! 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 Tchau!